Olá, eu sou o Tony Costa Gamer e hoje a gente tem um novo vídeo de Stumbly Guys pra vocês E vocês já tão vendo aqui minha nova skin que eu ganhei E vocês não tão acreditando como eu ganhei, velho Mano, eu ganhei, tá ligado? Não tem esse girinho grátis aqui que tem todo dia, mano? Todo dia, velho! Então, eu girei e ganhei 75 fichas Aí eu girei um de 3, mano E no primeiro giro, primeiro giro, mano Veio essa especial aqui, velho Essa especial aqui, ó Um piratinha, mano Então, hoje a gente vai jogar com ela, velho E também eu tô quase chegando a 400 coroas Faltam 8 coroas Tô bem pertinho, né? Vai, Maranda Começar uma partidinha aqui, volta Pra nós testar essas skin Só vou tentar uma vez a burra do Unicops Uma vez Uma vezinha Vai, vamos, confio Confia, quem confia deixa o like É Ih, eu não fiz Ah, por favor Oxe, oxe, oxe Mano, tinha entrada dentro do chão ali, velho Ai Tá, pega Ele caiu sem um block dashzinho, né, velho Vai que a gente zera, né? Em vídeo, imagina Ai, no No É É, tá de boa aqui Já passei No Imagina Eu não passo o que eu falei Imagina No No Não, não, não Nem feia na que eu não vou passar Ah, tá Menos Menos Pior, né O cara tá tentando fazer a burra do Unicops Agora ele vai tentar passar, eu acho Eu acho que ele tava tentando fazer a burra do Unicops, né? É, mas não vai dar pra ele passar, não Infelizmente É, não vai dar, não vai dar Já era Tem um cara lá na frente Ih Vixinho do cara Ainda tentou Ih Mano, tomara que caia um block dash no final Agora Acho que tem Considerável Considerável Ai No Sabia, velho Sabia Eu sabia Vou vir pra aqui Já que eu tô mais perto daqui, né? Aí eu vou aqui Venho aqui Venho aqui Isso aqui Nossa senhora Quase que eu caia no espinho, velho Sai daqui Vou usar a rasteira pra ficar longe desse cara aqui Nossa, ele tomou um socão na cara Eu vou ganhar ainda desse cara? Vou ganhar em primeiro? Caraca Ai Não vou não Não vou não Ai Sai daqui, cara Por favor, sai daqui Sai daqui, cara Com o nome de luta Ai Se eu quisesse Eu ganharia em primeiro aqui agora Mas eu não quis Tá pego O cara veio voando Ô, velho Deixa eu fazer a borra lá Por favor Ô, velho Fiz a borra lá É, tá ligado Eita Tadinho 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 Se eu ganhar aqui Se eu ganhar aqui Eu sou muito bom, velho Nossa senhora Ave Maria Toma Ave Maria tremeu Agora eu vou tremer Vou tremer? Treme não Tadinho Tadinho Nossa, tá bagulha Muito bom Tá ligado Ganhamos Respeita Aê, mano Eu ia fazer a primeira vitória Eu ia fazer a primeira vitória Com essa esquina, velho Eu ia fazer a maioria, mano Eu tô quase com você No próximo nível do pássaro Não Falta muito Pra o próximo nível, velho Falta muito De novo Só vou tentar uma vez De novo Eita, pega Só caiu o player Só vai ter cara Tentando fazer essa burra Eu vou tomar muito boqui Ah, velho Por que eu fiz isso? Ah Mas aí eu vou tentar Mais uma vez, né Vou fazer a burra do Nikos offline No Nossa senhora É, não fez a burra do Nikos offline Ai Ai No Vai, pega aqui o boost Ah, mano Por que o cara não dá soco, velho Não, não, não Toma, então Pegou no cara ainda? Não sei Vai, pega No Ai No Toma Receba O cara ainda caiu lá no outro lado, velho O pinguim Eu acho que foi o pinguim, né, mano O ITzinho não passou Eu ia dizer que eu tava torcendo pro ITzinho O ITzinho caindo Não Eu queria esse robozinho, velho Com o cara com o nome CHV Alguma coisa Mano Mano Foi qual que tinha caído na segunda Naquele Lost Será que vai ser a mesma coisa? Será que eu repetir? Ah, tá Imagina Se tivesse caído a mesma coisa Caiu o mesmo mapa No comecinho, velho Pô, eu não posso tremer aqui não, hein É, não vou tremer não Pode ficar relaxado Só que os caras vão ficar me batendo Ah, mano Por que os caras sem abraçar ali, velho Ai, 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 ai Só faltou duas especiais aqui pra completar as quatro Tem só duas aqui Faltou mais duas E essas são as duas que eu mais gosto Essa dourada Que a gente tá E o Dinamitron Que é esse cara aqui, tá Tá, pega Eita Passei Eita, pega Os caras não vão passar O gringo não passou Receba Não vai cair Black Dash, né Pelo que eu vi É Overrunner Overrunner é ruimzinho pra final Não Eu não gosto de overrunner pra final, velho Por que? Pega Não, velho Já era Poxa, mano Só queria passar de boa Nossa, o cara tá sendo massacrado Caramba, velho Ó, será que eu descobriu um jeito de passar aqui? Caraca Nossa Ó, descobriu um jeito de passar aqui, velho Ó, louco Tipo assim, você tinha levado muito bloco e tu vai... É, agora não foi, né? Tava sendo massacrado ali, velho Vixinho Deixa eu ver É, tô quase completando o próximo nível que vai vir nada Absolutamente Não, esse jogo tá querendo muito que eu faça a burra do Nicolás of the Line Não, não, não Joguinho Mano Ó Não Apesar o que eu ia fazer Por causa disso eu vou tentar mais uma vez Tá, pega Saí voando Agora eu vou voar, ó Consegui voar Poxa, velho Ah, vou assim mesmo Vou passar, ó Passa só na barriguinha Aposta quanto Ó, ali saiu um pouquinho da barriguinha Mas não conta Porque eu não andei Um Andada Não, não, não Eu desisto desse desafio Não, não, não Vou fazer esse desafio de Tô caçando a barriguinha Não Não dá Sinceramente Não dá Ai, quase que eu vou Tá aí Nossa Nossa, eu saí voando, mano Tipo assim, eu saí da Linha de chegada do centro Linha de vitória Não sei, mano Agora eu não sei Agora eu tô bugado Bora ver Qual marca vai ser Não Não é possível Que vai ser Lógico de tempo E o Spring Around Não é possível, não Tem grandes chances Hum Que susto, velho Pensei que eu vim Do que desta segunda Aí vai ficar triste Um Diz Abre Maria Os caras vão me dar soco no ar Que eu sei já Então eu vim por aqui A melhor opção Quando tem Player, né Mas o caras vai te dar muito soco Ali no ar Ai Nossa senhora Ah, mano Por que eu errei a rasteira, velho Passei ainda suave Nossa senhora Se eu tivesse tomado um bloco Maiorzinho ali, velho Se eu tivesse tomado mais um bloco Que é um outro cara Eu não teria passado Um cara tá chorando Bicho Eu confio que essa aqui A gente consegue mais uma coroa Não confia Do lado do laser, velho Por que Bombardment Bora tentar pelo menos ganhar, né Imagina A gente ganha mais uma coroa, mano Aí o vídeo vai ficar bonito Tá ligado Toma Eita Não, não me dá soco não, velho Tá ficando doido Tá ficando doido Toma Ai, corre Pega Toma Ai Ai, eu acho que esse cara tem soco Ai, esqueletinho tem soco Esqueletinho tem soco Que eu lembro Toma Ai Ai, que medo de ir ali Ai Meu Deus Ai Meu Deus do céu, velho Que medo, mano Que medo Toma Ai, ai Ai, ai Sai daqui, bomba Sai daqui, velho Ah Só tá aí o esqueletinho No No embaixo, não, velho Tá ficando doido Tá ficando doido, mano Ai Corre, corre, corre Corre, corre Vai, velho Morre, mano O cara não morre, velho Toma Meu Deus do céu, velho Ai, velho Tá muito tenso Toma Não, cara Não cai Ai Cai logo Ai Não, não, não Não Eita, pega Errou Bati Ganhei 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 De novo Ligado Ave Maria, mano Ganhei de novo Então, gente Esse foi o vídeo Deixa o seu like Se inscreve Ative as notificações E Fui Tchau